E aí, como a gente vai esse diagnóstico de como a gente diferencia com a cistite de uma pielonefrite? A cistite tá ali na bexiga e a pielonefrite, a infecção já tá lá mais alta, um trato alto ali no rim, tá? No adulto, é bem mais fácil. Na criança, não é, tá? Ah, deixa eu ver aqui só uma vez. A Nádia tá perguntando, Maísa, o que você orienta? Febre sensacionalizatório no primeiro dia de febre já coleta exames ou você orienta a guardar pra ver se aparece algum outro sintoma? Não, menos de 24 horas nem adianta, né, gente? Pelo menos 48 horas de febre pra gente poder pensar em coleta de exames. Se o seu paciente estiver bem, estiver em bom estado geral, estiver ativo. Se o seu paciente estiver toxemeado, tá? Sinais de sepsis, você já vai colher os exames. Aí você entra em outra questão, tá? Mas se o seu paciente estiver estável, estiver bem, em 24 horas não dá pra gente fazer nada, né? E aí, assim, eu tento trazer pra vocês, gente, o que? E aí, a literatura traz, tá? Então, você vê que, assim, febre a partir de 48 horas já suspeita de infecção urinária, tá bom? Então, aí você vai coletar os exames, tá? Mas pelo menos 48 horas, tá bom? Vamos lá. E aí, Mirla, chegou? Vamos lá. Ó, diferenciação de PLF de cistite na pediatria, o que a gente tem na literatura é que não é fácil, tá? Diferenciar. Não é fácil mesmo, tá? Os sintomas podem ser frustros. A gente pode ter uma cistite com febre. Geralmente são febres baixas, mas podemos ter. O que eles colocam é que o tratamento vai ser basicamente o mesmo antibiótico. Você pode mudar um pouquinho o tempo de duração. Porque na cistite, você pode fazer até 5 dias de tratamento. Tá escrito nos livros? Eu nunca vi. Não sei se eu tenho coragem de fazer só 5 dias, tá? E a PLF de 7 é 10 dias, tá bom? Vou mostrar pra vocês no final uma tabelinha. Mas basicamente, a PLF comete crianças mais jovens, a febre é mais alta, tem sintomas sistêmicos, tá? Também prostração, hiporexia. Os sinais vitais vão estar mais, vamos dizer assim, ele vai estar menos ativo, mais prostrado, tá certo? Você pode ter dor no abdômen. O principal genocasador vai ser a estirixa coli mesmo. Não é frequente na pielonefrite a imatúria. Diferente da cistite, que você pode ter mais frequente. Cultura da urina pode ser positiva. Ela é positiva, né? Se é no caso bacteriana. Ultrassom pode estar normal. Pode mostrar ali um edema no rim, alguma alteração renal. E, em geral, as complicações vão ser cicatrizes renais, que pode acontecer, tá? Na cistite, a gente tem, tipicamente, crianças maiores de 2 anos. Se o paciente é afebril ou tem uma febre baixa. Ou seja, sintomas sistêmicos são incomuns, tá? Os sintomas que a gente vai ter locais, mas, geralmente, nas crianças um pouquinho maiores. Desúria, urgência, polaciúria, incontinência. Então, todos aqueles sintomas muito chatos da parte de gênita urinária, eles são mais frequentes na cistite, tá? E ela não é só para bactéria. Você pode ter uma cistite viral, cistite fúngica, cistite medicamentosa pode acontecer, tá? Tipo o ciclofosfamida faz, né? A imatura pode acontecer, tá certo? Se não for bacteriana, você pode ter uma cultura negativa, lógico, né? Os achados do ultrassom pode ser uma orina mais espessa, e alguns debris celulares na bexiga, isso pode, o ultrassomifício pode ver. E, em geral, a gente não tem complicações na cistite, tá? Ela tá ainda falando que tem umas mães que têm coragem de dar antibiótico só até 5 dias. Então, cada vez mais a gente tem visto na literatura recomendações de tempos menores de antibiótico, né? Então, você pode sim tratar uma pneumonia só por 5 dias, se for uma pneumonia não complicada. E uma cistite também, tá? Vou mostrar para vocês. Eu tento não dar muito pitaco, eu acho que a minha função aqui para vocês é trazer o que mais tem na literatura, porque eu sei que tem gente aqui que tá começando, que tem gente que tá fazendo prova, então, você tem que fazer o que a literatura tá mandando, tá? Tá? Tchau. 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 Tchau.